Meu Deus, pega ele não. Ode, ode, ode. Ode, ode, ode. Ode, 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 ode. Ode, 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 ode. Ode, ode, ode. Ode, 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 ode. Ode, ode, ode. Ode, ode, ode. Ode, 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 ode. Ode, 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 ode. 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 Tchau! 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 Ai, tomei! Tchau! 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 é compactado alô foi ovo sim ooo meu Deus do céu que dano um presente das cocas da matança todas as coisas tem um fim o 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 e agora tá me ouvindo o o o chupa a cabeça da minha pica o 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